Olá! Esse é o canal Coisas da Nath. Eu sou a Natália e ainda temos aí um restinho de férias com a criançada em casa. Então eu te convido a aprender a fazer tinta caseira. Bora levar a criançada para a cozinha para fazer essa atividade divertida? Olá! Eu estou aqui hoje para ensinar vocês tinta caseira. Na continuação que a gente já teve vídeo ensinando massinha, já tivemos vídeo ensinando geleca e hoje nós vamos fazer tinta. Mas antes de a gente falar como que faz a tinta caseira, eu queria conversar com vocês sobre por que fazer tintas, gelecas e massinhas em casa ao invés de comprar. Quando eu fiz o meu vídeo de massinhas, eu tive um comentário lá, um tanto assim, que me deixou pensativa com relação ao assunto, né? Porque a pessoa questionava a questão do desperdício de materiais para fazer em casa, né? A massinha. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Quando a gente se propõe a fazer massinha, geleca, tinta, enfim, caseiro, é lógico que você comprar na papelaria, enfim, vai ser muito mais barato. Só que a questão não é essa quando a gente faz em casa. A questão é a interação com a criança, é você criar memórias afetivas com ela, né? É o convite, a oportunidade de sair do celular, né? Tem mãe que só fica em celular, que só fica em Facebook e não tem aquela interação com a criança dentro de casa. Então é isso, é você criar memórias afetivas, vínculos com a criança. Enquanto você está fazendo a massinha, vai falando sobre as cores, a criança vai colocar a mão em novas texturas e ela está fazendo aquilo ali em casa. Então a mágica é outra, completamente diferente. É lógico que se você só colocar, só pensar na questão do brincar por brincar, colocar a criança para brincar com aqueles materiais, logicamente compensa mais você comprar numa papelaria, enfim. Mas não é essa a questão. Quando você faz em casa, vai além da farinha, vai além do corante, é vínculo, é afeto. Então eu te convido hoje a tirar a trava dos olhos com relação a esse assunto e ir para a cozinha com a criançada e criar memórias afetivas com elas. Então é isso, bora lá aprender? Eu vou usar uma jarra de suco porque depois nós vamos precisar despejar esse líquido em potinhos, tá? Então fica mais fácil. Eu vou usar uma xícara de água, uma xícara de farinha, uma xícara de sal, a gente vai mexer bem e depois eu ainda acrescentei mais dois dedinhos de água para ele ficar um pouquinho mais ralo, mas cuidado, tá? Não pode ficar muito ralo, não. E aí eu vou despejar algumas porções em potinhos, eu estou usando copo descartável mesmo, vou acrescentar o corante alimentício, coloco uma boa quantidade de corante, tá? Então eu fiz o primeiro, que é o amarelo, o vermelho, mexe bem, agora eu vou fazer o azul, e aí eu misturei o amarelo com o azul para fazer o verde. Olha aí, ficou um verdão bem bonito. Eu estou usando uma caixa organizadora, paguei R$2,99 nessazinha, muito baratinho, que a gente vai acrescentar as tintas ali dentro. E aí depois é só fechar e não vai ressecar, você pode usar depois também. Então eu acrescentei o rosa, o amarelo, vermelho, verde, e aí enquanto isso você pode ir falando com as crianças, as cores. É muito legal, fica um efeito muito bonito. E aí eu vou aproveitar que sobrou um pouquinho do vermelho, um pouquinho do amarelo, juntei, acrescentei mais um pouquinho do corante amarelo, e aí agora eu vou fazer o laranja. Olha aí, ficou um laranja muito bonito. Fica lindo, né? É uma atividade super legal, inclusive para os professores aí ensinarem em sala de aula. Então é isso, gente. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que em breve nós vamos ter muitas outras novidades aqui para você. Então é isso. Um beijão e tchau, tchau!